Quando a gente pensa numa moda elegante, com certeza a gente pensa em divã. E eu tô com a Sandra, que vai provar isso pra vocês, porque ela separou looks lindos pra você arrasar nessa estação que tá entrando, né? Tudo bem, Gra? Tudo jóia. Sim. E nós fizemos três looks, na realidade, com cores atemporais. O preto e o branco, em toda estação, ele se encaixa, né? E tem o cinza mescla também, que é bem bonito. Vocês podem notar que tem manga curta. Manga curta e esse inverno, ele tá bem flexível. Manga curta, manga flair. Esfriou, gente? Coloca um casaco, uma jaqueta, que também temos, tá? É que a gente tá mostrando essa versatilidade pra vocês saberem que existe não só o inverno, né? Aquela coisa quente. Até porque a nossa cidade não segura um inverno tão quente, né? Não, não. Então a gente tem que pensar em peças, realmente, que dê pra você fazer a composição, né? Vai montando, vai colocando as peças por cima, vão se montando, né? Sim. E foi o que aconteceu com as fábricas que a gente trabalha, fizeram nessa coleção. Essa flexibilidade de você poder usar manga curta, manga comprida. Lógico, com tecido um pouco mais firme, mais quentinho, mas visando sempre conforto. Tá vendo só, gente? Cada peça linda. E tem muito mais. A coleção chegou, tem várias marcas, modelos bacanas e várias numerações. Então você que tá assistindo a gente, venha pra Divã, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Vamos deixar o endereço, então. Rua Fulano Peixoto, 740, entre governador e a boa morte. Mas não esqueça, Divã é do seu jeito, é do seu gosto e é sempre pensando em você. É Divã.